Vários casais tiveram a oportunidade de converter a união estável em casamento no fim de semana em governador Vladaz. Aí sim, hein? Põe aplauso aí, Gabigol! É, você vai chegar lá um dia. É a primeira edição do Balcão da Cidadania, realizado pela Univali Universidade Vale do Rio Doce, depois do período de agravamento da pandemia, né? A Vivian Dias e Flávio Mota foram conferir de perto essa iniciativa belíssima. E claro, trouxeram a reportagem aqui no Balanço. Pode balançar aí. O casamento comunitário celebrou a união de mais de 80 casais em governador Valadares no último sábado. Para Kevin e Maria Clara, esse foi o sim mais importante da vida deles. Há mais de um ano, esperam pela troca das alianças. Manuela, de seis meses, filha do casal, participou deste momento especial. A gente veio aqui mês passado. Na verdade, a gente já estava tentando antes, né? Aí mês passado a gente veio, fez a inscrição, graças a Deus deu tudo certo. Aí hoje a gente conseguiu casar, hein? Estou feliz? Sim. Muito. A iniciativa fez parte de uma ação social que recebe o nome de Balcão da Cidadania. O curso de Direito ficou responsável por oficializar a união dos casais. É o que explica o coordenador do curso. Além de ter as orientações jurídicas em várias áreas, nós também temos o casamento comunitário, em que os casais que já estão em união estável, eles têm a possibilidade gratuitamente de fazer o cadastro. E após o cadastro, ocorre esse momento. Vários casais estão convertendo a união estável em casamento para legalizar junto à lei, junto à sociedade. E essas são as informações mais necessárias. A expectativa do professor é que nos primeiros seis meses do ano que vem, mais casamentos comunitários possam ser realizados. Normalmente, até antes da pandemia, a gente fazia uma vez ao ano. Mas a ideia do curso agora é fazer o Balcão da Cidadania uma vez no semestre. Todo semestre, os casais aí que têm que regularizar, só procurar a Univale, que com certeza vai ter o seu sonho concretizado. Parabéns pela iniciativa aí, né? Aplausos, Gabigol! É! Você vai chegar lá um dia, Lá, Mônica. Hã? Boa! Vai!